A Polícia de São Paulo é uma das mais transparentes. Nós publicamos desde os anos 2000 todos os indicadores, tudo o que acontece. Nós também temos aí, por praxe, divulgar inclusive as imagens, até as imagens das câmeras nós estamos divulgando. A polícia não tem o que esconder, é extremamente transparente. E quando acontecem erros também somos os primeiros a tomar providências, inclusive nós apresentamos isso à sociedade, olha, aconteceu isso, prendemos isso, fizemos essa ação. Então existe um compromisso com a transparência da Polícia de São Paulo. E a Polícia Militar não é diferente, mesmo porque ela está fardada, está visível, tudo o que ela faz em todas as ações que tem aí do evento de levão ou morte, é aberto o inquérito policial militar, a conjetoria acompanha e nós divulgamos todos os meses. Inclusive o número de policiais demitidos e expulsos publicamos todos os dias 31 pela resolução 516 em diário oficial, para que todos tenham conhecimento. Está tudo divulgado também no site da Secretaria de Segurança Pública.